Fórmula 1 volta ao Brasil com corrida fantástica e vitória de Hamilton. Veja agora no lance rápido. Feriadão com muita bola rolando pelo Brasil neste fim de tarde de domingo. Às 6h15 do Maracanã, o Fluminense, no ano após a vitória de ontem do América Mineiro, recebe o Palmeiras. O Flu não terá Luiz Henrique, mas conta com a volta de Gabriel Teixeira. O Palmeiras pode ter os retornos de Felipe Melo e Jorge, mas não vai ter Gustavo Gomes e Piqueires. Também hoje, às 7h, o Ceará, hoje 6 pontos à frente da zona de rebaixamento, tenta se distanciar ainda mais do Z4 e recebe o desesperado Sport, antepenúltimo na tabela, e que está a 6 pontos de saíro do grupo dos 4 últimos. No mesmo horário, a rebaixada Chapecoense recebe o Juventude, que se vencer se iguala em pontos ao Bahia, hoje primeiro time a não ser rebaixado, e que entra em campo nesta rodada somente no dia 2 de dezembro, em jogo adiado com o Atlético Mineiro. Na Série B também tem jogo às 6h15, com o Coritiba muito perto do acesso contra o rebaixado Brasil de Pelotas. Às 7h, o ameaçado Vitória recebe o Cruzeiro já livre da ameaça da Série C. A Croácia está na Copa do Mundo de 2022. Os atuais vice-campeões fizeram hoje jogo direto com a Rússia na última rodada das eliminatórias da Europa e venceram com um gol contra de Kudryashov aos 36 do segundo tempo. Os russos vão precisar disputar a repescagem. Ainda hoje tem mais confronto direto valendo vaga na Copa. Às 4h45, Portugal recebe a Sérvia, os dois empatados em pontos na liderança do Grupo A. No mesmo horário, a Espanha, líder do Grupo B com 16 pontos, recebe a vice Suécia, que tem apenas um ponto a menos. Os demais jogos que valem vaga direta nas eliminatórias da Europa acontecem segunda ou terça-feira. E Lewis Hamilton é o grande vencedor do GP de São Paulo de Fórmula 1. Ele largou em vigésimo ontem na Sprint Race, chegou em quinto, hoje largou em décimo, já era o terceiro colocado na quinta volta e ultrapassou o Max Verstappen na reta final para vencer pela centésima primeira vez na carreira. A diferença entre eles agora no campeonato é de 13 pontos. Lance Rápido fica por aqui e volta a partir das 8h30. Tchau, tchau.